Olá, meus amigos e minhas amigas, olha só, começando aqui por essa coluna, vocês viram como eu montei, primeiramente essa coluna aqui, eu fiz essa parede grande, montei a coluna primeiro, coloquei tudo no prumo, tem um vídeo já mostrando, depois gente, foi que eu fiz essa paredinha aqui ó, fui fazer essa paredinha, pra que gente? Porque a tábua, estando no prumo, travadinha, vocês viram o vídeo já, depois eu vou editar outro vídeo mostrando, a tábua, aguarde o próximo vídeo, tá atrasado, mas eu vou mostrar, olha, essa paredinha aqui eu fiz ela, por a tábua, coloquei a tábua no prumo, certo, travei aqui na parede e fiz, certo? Olha só, você vê que tá tudo retinho aí ó, bonitinho aqui ó, agora chegou na altura aqui das portas ó, então aqui eu vou fazer, vou cortar e vou fazer os dois fechamentos de porta, a do banheiro aqui, tá um pouco escuro e a daqui do quarto que vai ser, tá bom? Tô filmando aqui gente, o quarto, mas tá tudo coberto com plástico, então não tem, o patrão não achou ruim que eu filmasse, entendeu? Aí eu tô mostrando pra vocês aqui como é que vai ficar, olha, lembrando aqui como é que tá aqui ó, mostrar pra vocês, olha só como tá retinha aqui a coluna, olha só, o legal da parede gente, é que ela fique retinha, olha só aqui ó, mostrar pra vocês aqui um negócio aqui interessante ó, a filmagem tá um pouco ruim porque tá um pouco escuro e eu estou sozinho, olha só, mostrar pra vocês aqui ó, o que interessa gente é isso aqui ó, olha só, isso aqui ó, retinho aqui ó, retinho ó, alguns, alguns buraquinhos que ficam na massa do bloco, não tem importância gente, se o bloco ficar alinhado, fica feio pra quem vai vendo, gente, mas se você for ligar, pra quem critica, gente, não tem jeito, você pode, olha eu tô, eu tô aí há três anos com o meu canal, eu tenho pelejado, eu tenho vídeo, eu tenho feito de tudo, mas não tem jeito, sempre tem aquele que não vai gostar e vai dar um dislike, vai criticar, então é assim, não ligo mais pra crítica, entendeu? não ligo, pode criticar o tanto que quiser, gente, uma coisa que eu peço, comente gente, o seu comentário é muito importante pro canal, tá bom? Comente, se eu não responder, me perdoe, mas é assim, eu tô sempre respondendo, sempre que eu posto, eu tô sempre indo nos vídeos novos, vendo quem tá comentando, os vídeos antigos, às vezes eu não comento, se você achar um vídeo antigo e eu não responder, vá num vídeo novo, que eu sempre tô nos vídeos novos, tá bom? lanço um vídeo todos os dias, é por isso que eu não tenho condição de ver, ó gente, bonitinha aqui a parede, olha só, agora aqui, ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou aqui, ó, olha só, o importante, gente, é isso aqui, ó, olha só que coladinha aí, ó, olha, tudo na tábua coladinha aqui, gente, ó, olha que maravilha aí, ó, muito bom, meus amigos, isso aqui, ó, aqui eu amarro com os aramos de um pro lado e pro outro, lá dentro tem uma cantoneira, entendeu? não vou mostrar que tá escuro, aqui, ó, já coloquei lá as talbinhas, a largura da tábua pra cima, pra que essas talbinhas vai me segurar, gente, uma facilidade, quando eu for montar essas talbinhas aqui, eu gastei o quê? Gastei 10 minutos pra pôr ela, 10 minutos pra pôr essa talbinha, ela vai aguentar o peso da viga, pra não abrir, pra não ceder, aqui, gente, já deixei o cano aqui, a coluna, vocês viram, que tá longe, gente, vocês reparem que o bloco não ficou tão certinho, gente, mas a tábua, o concreto vai cobrir, isso aí, eu não posso perder tempo arrumando, o que eu não posso é fechar a coluna, como eu não fechei a coluna, se ficar um pouco mais aberto, a mais ali, ó, um mais do que o outro, isso aí não tem importância que fique, eu não posso encostar o bloco na coluna, mas se eu deixar 3, 4 centímetros, assim, pra fora, não tem problema, gente, o importante é que quando encher, vai ficar assim, ó, você vê que lá embaixo tá mais estreito, certo? lá embaixo tá com 25, a coluna é 15, e pra cima ficou com mais um pouquinho aí, ó, entendeu? Mas é assim mesmo, tá bom? Não tem importância, agora, gente, aqui, eu deixo esses árbitros, ó, vocês veem que eu deixo esses árbitros tudo na massa aqui, ó, eu vou fazer na parede, ó, eu coloquei, tava aqui no prumo, eu subi aqui, ó, não mostrei no dia, mas eu coloquei, tava aqui no prumo, usei aqui, ó, e essa parede daqui pra cima, eu fui fazendo aí, amarrando, ó, entendeu? Então, agora tá amarrado, tá tudo dentro da massa aqui, ó, já que eu tava vendo aqueles árbitros lá, depois eu vou mostrar pra vocês por que que eu deixei aqueles árbitros na massa quando eu tô fazendo, tá bom? Então é isso aqui, agora eu vou marcar dessa parede pra lá, pra fazer o fechamento de porta, entendeu? E vocês vão acompanhando, gente, um negócio, um detalhe importante, vocês viram essa flechinha aqui, ó, essa flechinha aqui, o reboco vai fechar, sim, é lógico, assim fica mais bonitinho, né? Mas, gente, mas não é assim, se você vai rebocar, não podemos deixar um, como é que diz, uma parede bonita onde vai rebocar, pra quê? Todo esse trabalho que eu tive de alisar aqui, agora eu vou tacar a chapisca em cima, vou tacar a massa, depois vai vir ou grafiato, ou então tinta, entendeu? Aí quer dizer, é perda de tempo, tá bom? Mas se você quiser fazer assim, ok, faça que o seu trabalho fica bem mais bonito. Agora, se é uma parede de um muro, que vai por fora, que o dono não vai rebocar, aí sim, você faz assim, e depois passa uma espuminha, fica melhor ainda, tá bom? Mas se vai rebocar, não tem necessidade de arrumar legalzinha. A mesma parede que tá lisinha aqui, do outro lado não tá lisinha, mas não significa que a parede tá assim, tá bom? Então, gente, é assim, ó, ficamos por aqui, eu peço que vocês se inscrevam aí no canal, gente, comente, entendeu? Deixa o seu like, muito importante, se quer você se inscrever, ativa o sininho pra gente, tá bom? Pra gente ter, pra pausar os vídeos, tem muita gente que não conseguiu ver todos esses vídeos aqui, ó. Seria bom, pessoas que querem fazer um banheiro, dúvida se eu faço parede de cima de laje ou não, muito cuidado. Consulte o especialista, não vá fazer parede de cima de laje sem ter certeza que a sua laje vai aguentar. Ou então, faça o que eu tô fazendo aqui, ó. Como eu vou fazer uma parede em cima de laje, eu vou furar a laje, pôr uma viga, reforçar por baixo, entendeu? Pra fazer um banheiro lá em cima, é assim que tem que fazer. Tudo bem, não vá fazer parede em cima de laje sem saber o que tá fazendo, entendeu? Eu não aconselho ninguém a fazer parede de laje. Eu faço, mas eu faço isso aqui, eu reforço a laje, só faço com certeza, tá bom? Então, consulte as normas, consulte o seu concreto, consulte tudo. Não deixe de seguir as normas, isso é muito importante, tá bom? Fui, tchau, tchau, abraço, não esquece do seu like. Tchau, tchau, gente, fui!